Olá, bem-vindo a TV Indaias está no ar com o Papo Livre hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso programa começa aqui com o Éder Lobão, que também está se fazendo acompanhar aqui da Devanê, sua esposa. São proprietários da Croa Sonhos, que é uma franquia. Ele estava começando a explicar isso para mim, nós já começamos a gravar, então vamos lá. Conta para a gente, obrigado, Éder, pela participação. O que é exatamente a Croa Sonhos e quanto tempo você está nesse negócio? Obrigado a você, Jair. A Croa Sonhos é uma franquia do ramo de alimentação, bar, cafeteria. A franquia já tem 10 anos de existência. É uma franquia do sul. Ah, é do sul. É uma franquia de Caxias, na verdade, do interior do Rio Grande do Sul. E as unidades vieram crescendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E chegou aqui. E está chegando em São Paulo, indo para o Nordeste. Já são 72, 74 lojas atualmente. É uma franquia com requinte específico, tem um tratamento especial para o ambiente, para o produto. E aqui em Dayatuba, ela foi inaugurada há dois anos. Não foi com você? Não foi comigo. Foi com dois irmãos da Azul, que fizeram um excelente trabalho de ambiente e produção lá. E aí, por uma questão profissional deles, a gente acabou se encontrando e deu certo. Você acabou vindo assumir. Você falou que para mim tem pouco tempo que vocês estão aqui. Pouco tempo. Na verdade, oficialmente, seis meses, no início do ano. Mas eu me mudei para Dayatuba faz quatro meses. Conta para mim, qual é a novidade? Vocês assumindo a Caxias agora, o que vocês estão trazendo de novidades? Vocês reformularam o cardápio? O que está acontecendo de interessante lá? A Caxias é uma franquia que semestralmente tem um mapa de cardápio. Umas alterações, inverno e verão, normalmente. Nós fizemos, inclusive, um lançamento. Algumas pessoas foram convidadas, enfim, em maio, final de maio, do novo cardápio, cardápio de inverno. Com alguns lançamentos de produtos doces, produtos salgados. Nós temos o carro-chefe, são os croissants recheados, doces e salgados. Não um croissant convencional que a gente conhece, não. É uma coisa bem diferente, num conceito totalmente diferente. Mas temos também todo tipo de bebida quente, fria, gelada e pratos executivos, saladas, enfim. Você trabalhava numa companhia, numa outra empresa, que não tem nada a ver com o ramo de alimentação. Como é que é isso? Você falou que já trabalhou aqui na região, né? E depois, ultimamente, você estava em Barueri. Como é que você veio parar em Dayatuba agora? A história é longa, mas eu vou resumir. Pode contar. Eu sou o cara do interior mesmo. Você é de onde? Eu sou de Pirajuí, Catanduva, Lins, enfim, região café. Minha família é de trabalhador rural, não de agricultor, trabalhadores rurais. E na adolescência nós viemos aqui para a região, para Campinas. Meu pai se empregou aqui no Poder Público. E me formei aqui, me casei aqui, Campinas, Sumaré. Comecei a trabalhar com 20 anos na White Martins. Fiz carreira. Doze anos atrás, cheguei a um nível gerencial e aí fui trocando de unidades, como acontece normalmente nas grandes corporações. E a última unidade que eu estive por quatro anos e meio foi em Osasco. É a maior unidade da companhia da América do Sul. Lá vocês faziam o processamento do produto, produção, envase, distribuição. Eu era o responsável por essa área, inclusive. Processo, produto e distribuição. Com equipe muito grande. E chegou o Thiago, meu filho aí. E aí as coisas começaram a mudar, o pensamento, enfim, algumas coisas, alguns anseios. Aí aquela história, vou buscar qualidade de vida no interior. O sonho da maioria das pessoas, que às vezes falta alguma oportunidade, coragem, etc. No meu caso, acabou acontecendo. E aí como é que foi essa história de você conseguir encontrar esse pessoal? E como é que você cruzou para conseguir... Eu conheço a tua sonho há cerca de quatro anos. Um amigo meu, par-chefe, em um determinado momento, na própria companhia, ele fez esse mesmo caminho. E de lá para cá a gente vem mantendo contatos. Eu sempre observando as franquias, como funciona. Eu sempre pensei em franquia, porque no meu caso, o meu know-how era uma outra coisa. Como é que eu saio de lá para fazer alguma coisa que não seja o que eu faço hoje? Então a franquia acaba sendo mais como... Uma opção. Mais seguro, vamos chamar assim. Excluindo o mercado atual que está com o que é que é isso. Mas a gente sempre em contato e aconteceu de aparecer oportunidade aqui em Dayatuba. Dayatuba fazia parte do planejamento pessoal, do planejamento de qualidade de vida. De qualidade de vida, eu vim para Dayatuba. E aí eu casou. E como é que você está sentindo o mercado aí? Você falou que isso é uma coisa que a gente tem observado em todos os segmentos. O mercado está meio querendo, mas não vai muito. A gente está percebendo por causa dessas oscilações da política e tudo mais. Como é que você está sentindo o mercado? Muito, muito desafiador. É um desafio absurdo. É coisa para herói, para guerreiro. Empreender no Brasil hoje realmente é coisa para muita coragem. Inclusive, semana passada ele esteve aqui, o meu amigo Elber Laranja. E ele dizia o seguinte. No Brasil parece que tem uma arquitetura que trabalha contra a produção. Que é tanto imposto, é tanta imposição, é tanta burocracia que a gente acaba desistindo. Eu me lembro agora recentemente que uma amiga minha chegou toda animada para mim e falou assim, olha, eu estou com dinheiro no capital, vou investir numa cafeteria. Eu falei, olha, senta aqui, vamos fazer conta. Comecei a apontar para ela algumas coisas, eu cheguei na metade e ela falou, pode parar que já mudei de ideia. Eu falei, não, é, porque é o seguinte, se você tem pique e tem condição, faça. Mas não, porque é muito gostoso falar, vou fazer um negócio próprio, vou empreender. Mas o custo do Brasil é muito alto. Muito alto. É uma questão cultural nossa, de pessoas inclusive. Você como empregado, você tem uma postura, como empregador você automaticamente tem outra. E eu acho que a gente não chegou ainda numa relação adequada no Brasil. E eu vejo muito aqui essa coisa do, nós estamos vendo aí essa pseudo tentativa de reforma nas leis trabalhistas, que principalmente os sindicatos, eles se apegam nisso de tal forma que não vai conseguir flexibilizar nunca. Então não adianta. E se não mudar essa relação de emprego que a gente vê hoje, vai, o número de desempregados vai aumentar cada vez mais. Cada vez que der uma balançada na economia, vai ser gente que vai embora. Uma guerra de interesses, né? Muito. Muito forte. E que a gente que está aqui na base, seja empregado ou seja empregador, você fica sofrendo os impactos. De todo lado se apanha. Mas eu sou muito otimista sempre. Estou muito motivado. Estou trabalhando mais do que eu trabalhava na companhia. Eu achava que eu trabalhava muito lá. Agora você tem que trabalhar muito mais, né? E assim, com tudo que a gente vem fazendo nesse curto espaço de tempo, eu estou recebendo sinais, sinais, apenas sinais, né? Nesse momento, de que nós estamos no caminho certo, que as coisas estão começando a acontecer, as pessoas estão começando a voltar. Na verdade, o país precisa dar uma deslanchada para que tudo entre no... Ajuda, facilita, né? Até porque é ramo de alimentação. A alimentação, na verdade, é um ramo, assim como o vestuário, é um ramo que não tem como você não consumir. Você pode reduzir, mas não você tem que consumir. Você tem que consumir, exatamente. Então, tem que ter uma melhoria nesse sentido aí. Bom, Éder, vamos lá. E esse cardápio de verão agora, vocês têm alguma novidade mais apropriada para o período? O que vocês estão trazendo ali? O cardápio de inverno, ele trouxe algumas inovações com o coração doce e salgado. O Charge, que é um coração doce, uma parceria com a Nestlé, é desenvolvido especificamente para isso. Um coração doce, um coração salgado, que na verdade se originou de uma outra campanha que foi feita na rede, nas regiões. Cada região desenvolveu um coração, exatamente, um coração específico para aquela região. E aí se manteve no cardápio o coração do churrasco, que foi muito bem aceito. Eu, inclusive, estava um pouco preocupado nesse churrasco, você tem algumas expectativas, né? Mas foi muito bem aceito, está sendo muito bem aceito. Que legal. Bebida quente, que é o cardápio, na verdade, é de inverno, né? Esse cardápio lançado é de inverno. E as bebidas quentes também, muito bem aceitas. Inclusive, hoje começa a ABF, a feira da ABF de franchise lá em São Paulo. E lá também não tem uma surpresa para quinta-feira, tem uma surpresa boa lá de lançamento, muito bacana que vai acontecer. Boa, que legal. Bacana. Bacana. O Croações fica na Kennedy Esquina, Catuiuti. Kennedy Esquina, Catuiuti. Não tem como errar. Não. É só chegar lá de cara ali com o local, né? É, Edir, muito obrigado pela sua participação, sucesso no seu empreendimento lá. E sempre que tiver uma novidade, por favor, venha contar para a gente aqui. Agradeço a vocês, agradeço a TV Indaiá. Muito obrigado e estou à disposição também. Muito obrigado. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Eu tenho mais um convidado aqui para a gente falar no Papo Livre. Eu tenho mais um convidado aqui para a gente falar no Papo Livre.